Vira e mexe. Ratinhos assim semelhantes a esse, porque eu tenho vários, fiz vários, já dei muitos de presente. Ele é um alfineteirinho de dedo, então ele sempre aparecia, eu costurando, eu usando, eu fazendo alguma coisa, sempre ele aparecia, esse simpaticinho. E muita gente ficava me perguntando, Bel, como faz esse ratinho? Ensina a gente fazer o ratinho, grava um vídeo ensinando. E eu fui enrolando, enrolando você, enrolando todo mundo e não gravava, não gravava, até que hoje eu resolvi gravar. Peço desculpas pela demora de ensinar o nosso ratinho simpático aqui, mas hoje saiu, gente. Hoje eu vou te ensinar a fazer esse linduco aqui e muito útil. Ele é muito útil mesmo pra gente trabalhar e pra gente, pra facilitar a nossa vida. Vamos ao nosso ratinho? Bora lá, gente. É muito fácil, muito fácil. Vem. Bora, então, pro material que você vai precisar pra fazer esse ratinho charmoso e muito útil pra gente, né? Você vai precisar de um quadrado, olha, um quadrado aqui de 10 por 10, na cor que você quiser, no tecido que você quiser. Tô usando esse aqui estampadinho. tirar o seu quadradinho, vai virar canto com canto, ó, cantinho com cantinho. E vamos fazer uma costurinha aqui, olha. Você vai costurar este lado e este lado aqui você vai deixar uma aberturinha assim, ó, aqui pra gente desvirar e depois fazer o enchimento dele, ó. Tá vendo? Uma aberturinha pequenininha pequenininha, porque ele é bem pequenininho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina, fazer uma costurinha aqui da retrocesso, retrocesso, costuro e costuro aqui. Olha, e para as orelhinhas, você vai pegar um retalhinho de tecido na cor que você queira também, que combine com o seu ratinho. E vamos aqui, olha... Dobra, nós vamos fazer duplinho, já costurando. Você pode vir com uma moedinha de um real ou uma... a reguinha, né, de círculo. E você vai fazer assim, ó, só a parte de cima, ó. Desce assim, retinho, desce retinho. Aí, vamos fazer a outra. E vamos fazer uma costurinha aqui, tá bom? Tchurururu e tchurururu. Vejam, costurei, cortei os biquinhos, não esqueçam do retrocesso e aqui nós vamos desvirar. Olha, deixei bem pouquinho mesmo, porque assim fica menos coisa para a gente fechar depois. E aqui eu tenho um rachi, olha, que eu passei o pontador, o apontador de lápis, né? Eu passei ele no apontador de lápis e eu tirei um pouquinho a ponta para não furar o meu tecido. Então, você vai desvirar. Aí, você pode usar o rachi, você pode usar as costas de um pincel, olha, tá vendo? Ou o desvira-boneca, o que você tiver aí. E aí, você desvira o seu triangulinho aí, que vai se transformar no nosso ratinho. Tá bom? Bem desviradinho. Depois, a gente já vai encher. A gente vai encher, ele vai ficar todo... Rechonchudo. Olha, agora você vai cortar, né? Dá uma refiladinha. Este é um ratinho que dá pra fazer todinho a mão, se você não tiver máquina, tá bom? Porque é só isso, gente. A gente vai fazer aqui agora de costura, depois não tem mais nada. E aqui, olha, dá uns piquezinhos... Pra gente virar com maior facilidade. Agora, a gente desvira. Não precisa encher a orelhinha, tá bom? Porque a gente vai dar uma dobrinha nela, então, não tem necessidade de encher. Ó, desvira. Passa bem o rachizinho na costura pra arredondar bem. Olha. Pronto. Sua orelhinha tá pronta. E você vai deixá-la reservadinha assim por enquanto, tá bom? Porque nós vamos cuidar do corpinho do ratinho agora. Então, vou desvirar essa aqui também. E vamos para o corpinho do ratinho. Agora aqui, para o ratinho, nós vamos encher. Então, você vai agora começar a colocar o plumante e você pode usar o rachi, o outro lado até, ó, que fica melhor. O dedo, o que você quiser. E vai colocando aos poucos, ó. O primeiro bocadinho é um pouco chatinho de pôr, mas você pode usar um enchedor também de boneca, tá bom? Então, pinça. Este aqui é um enchedor de boneca, ó. E aí, é importante que você comece e leve lá pra pontinha mais longe dele. Vai levando. Este aqui é um garfo de fundi, que eu lixei a ponta e também dá muito certo. Se você tiver aí e não tiver usando o seu garfo de fundi... Aí, você pode também usar como enchedor, porque ele é muito semelhante ao enchedor de boneca. Você vai encher bem cheinho mesmo, ó. Deixa durinho, tá vendo? E agora, aqui, a gente vai fechar com o pontinho invisível, tá bom? Tá bom? Obrigada, amor. De nada, Lina. Olha, fechei com o ponto invisível. E agora, você aqui... Vamos... Acabar aqui, ó. Tem mais um pontinho. Pra não ficar esse buraquinho. Então, olha, fechei com o ponto invisível e vou aqui, colocar a minha agulha aqui na pontinha. Ajeita. E agora, a gente vai fechar aqui. Você vai dar uns pontinhos bem bonitinhos aqui pra fechar... Olha, o seu... O seu ratinho. E aqui é a parte que vai entrar no dedo, né? No anel. Ó. Bem fechadinho. Aperta bem e pode arrematar. Ó. Aperta bem e pode arrematar. Aperta bem e pode arrematar. Pronto. Pronto. Aqui, a gente já tá começando a ficar com cara de ratinho, né? Vamos agora... Vamos colocar as orelhinhas antes de fazer o rostinho. Então, você vai olhar de frente aqui, ajeitar o seu ratinho, coloca no dedo. Vamos lá. Aqui, enquanto você fica olhando e pensando ali onde você vai colocar as orelhas... Porque a gente tem que tomar cuidado pra não ficar muito espaçado. Você vai pegar aqui, olha... E dar uma franzidinha na orelhinha, ó. Dá um pontinho mesmo... E franze. Se você quiser uma orelhinha maior, pode fazer, viu, gente? Porque ratinho com orelhinha grande é bem bonitinho. Ó. Dá uma franzidinha. Pra ficar com essa carinha bonitinha aqui. Dá uns pontinhos. Só pra... Pra ela ficar com a cara franzidinha. Pronto. Só isso. Aí, você ajeita. Olha que bonitinha que ela fica. E arremata. Isso aqui vai pra dentro dele, tá? Não se preocupa. Pronto. Vou fazer com a outra. Bom, as orelhinhas já estão preparadas. Agora, eu venho assim, olha, e dou uma olhadinha nele. De frente. E marco onde eu quero colocar as orelhinhas. Você pode até pensar aqui, ó. Aqui é o meio, tá vendo? Olha. Você põe uma linha aqui, né? O meio. Então, as orelhinhas podem vir aqui, ó. Vou pensar aqui no meio, ó. Vamos mais pra cima um pouquinho. Viram? Aí, você vem com o abridor de costura e faz um cortinho. E nós vamos agora embutir a nossa bonitinha aqui. Já deixa a sua linha preparada pra gente costurar. Tem gente que gosta de colar. Eu não gosto. Então, você pode fazer o que você tiver vontade aí, tá bom? Agora, a gente vai embutir ela aqui. E vamos fazer um caseadinho aqui em volta. Olha. Viram? Depois, com a própria agulha, a gente consegue embutir melhor. Mas, você embute ela aí, ó. E agora, a gente vai costurar. Então, eu vou esconder o nozinho. E aí, você pega. Pode ir chuleando mesmo, tá? Você pega um pouquinho da orelha. Ela pode escapar, mas não se preocupe que depois você vai colocando pra dentro. E um pouquinho do corpinho. Bem pouquinho. Vão ficar pontos quase invisíveis. Aí, você pega um pouquinho da orelhinha. Ó, ela saiu, mas vai enfiando. E um pouquinho do corpinho. Um pouquinho da orelhinha. E um pouquinho do corpinho. Ó, como ela vai entrando, tá vendo, gente? Parece que vai dar tudo errado, mas não dá, não. E aí, você evita a cola aqui, porque a cola aqui ia virar uma meleca, né? Olha. Olha que bonitinha. E agora, eu pego um pouquinho do corpinho. E pontinhos bem pequenininhos. A sua orelhinha vai ficando presinha. E aqui, eu posso afundar e já ir pro outro lado. Não precisa arrematar, não. Então, vamos cortar. Ó, eu vou subir só minha linha, olha. Que bonitinha que ficou. Aqui, ó. Pronto. Vou cortar aqui. Já vamos aproveitar e dar uma olhadinha. Olha, gente, olha isso. Pronto. Pronto. E aqui, vamos prender a outra. Às vezes, precisa aumentar um pouquinho o rasguinho, tá bom? Aí, você empurra. E depois, conforme você for costurando, ó, ela vai entrando. Vou fazer essa outra aqui. E depois, a gente vai bordar o olhinho e o narizinho. Aqui está as orelhinhas. Agora, a gente aproveita aqui, ó, mais ou menos essa... Essa divisão pra colocar os olhinhos. Aqui, olha, no narizinho, nós vamos fazer bordadinho mesmo, ó. Tá vendo? Vou pegar a linha ali e nós vamos bordar. E aqui, os olhinhos, a gente... Não, coloque na frente das orelhinhas, porque não vai ficar muito legal. Eu gosto de colocar mais juntinho. Então, eu vou fazer aqui, ó. E aqui. Olha. E mais o focinho, depois a gente vem fazer bigode. Pra fazer o focinho, eu vou entrar aqui no meio, pra eu embutir o nozinho, ó. Eu vou puxar até ele entrar, meu irmão, ó. Ó, entrou. E agora, a gente vai fazer pontinho cheio mesmo. Eu queria um rosa mais forte, mas eu não tinha. Então, eu vou... Aqui, neste aqui. É na pontinha do triângulo aqui. Você faz... O seu pontinho cheio. É na pontinha do triângulo aqui. Tchau, que vale a pena. Se глаза com baratavo deruro, você faz isso exatamente sucesso. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou o vizarão deste kalo. Vamos aos olhinhos agora. Os olhinhos vamos fazer de preto, é a linha Perlé também, tá bom? Eu tô usando a agulha número cinco. E aqui, ó, a mesma coisinha, eu vou pelo meinho aqui pra eu esconder o nozinho. Nós vamos aqui fazer o pontinho granito. Pronto. Agora, você faz o pontinho saindo e entrando no mesmo lugar. Esse fica no meio. Esse deita pro lado de lá. Esse deita pro lado de cá. E esse vai no meio. Se você ainda acha que tá pitiquinho, vamos fazer mais. E já vamos pro lado de lá. Tá? E um no meio agora. E aí, eu já venho aqui, olha, perto do focinho. Aqui. E vamos fazer os bigodinhos. Então, eu afundo, faço o último pontinho do meu olhinho. E vamos fazer os bigodinhos. Aqui, o bigodinho, você vai fazer um pontinho pequenininho. Olha. E deixa uma laçadinha. Tá vendo? Aí, você vem, faz outro pontinho e já vai pro outro lado, que aí a gente vai travando o bigodinho. Aqui, eu faço um pontinho pequenininho. E faço a laçadinha. Aí, eu venho e trago e já venho aqui pra esse outro lado e vou fazer mais. Ó, travei. Agora, eu faço um pequenininho. Ó. E dou outra laçadinha. Ó. Outra laçadinha. Aí, eu venho aqui, trago e vou pro outro lado. Que aí, ele não vai desmanchar o nosso bigodinho. Ó lá. Tá vendo? Aí, eu venho pra cá, vou fazer o último. Ó. Ah, eu não consegui travar ali, ó. Já vai. Eu já vou lá travar. Ó. Aqui tem seis voltinhas. Eu vou aqui agora. Vou lá travar. Pronto, travei. Aqui também tá travado. E vou fazer agora... Mais uma voltinha. E como aqui agora eu não quero voltar mais pra lá, porque já tem bastante bigodinho, né? Eu dou aqui, ó. Um pontinho. Travo. Ó, travei. E agora, eu posso só afundar e ir lá longe e cortar a linha. Sem argola aqui, tá bom? Porque a gente só quer seis mesmo, ó. Esse aqui é a base do ponto malta ou ponto veludo. Agora, a gente corta. Dá uma paradinha. Dá uma paradinha. Olha. E está pronto o nosso ratinho. Eu vou agora tirar essas marcas e trago pra você ver. Dá até dó de enfiar o alfinete no bichinho, né? Mas está pronto aqui, gente. Nosso anelzinho alfineteiro com cara de ratinho. Viram, gente? Que prontinho que ficou. Está aí o nosso ratinho, o nosso lindinho. E você vai poder fazer... Dá de presente, gente. É muito legal. E você pode vender também. Porque ele é rápido de fazer. Ele é gostoso de fazer. E aí, você pode também ter mais uma opção pra dar de presente. Pode usar bastante, né? Gostou? Conta pra mim se você gostou. Conta pra mim se ficou alguma dúvida. E aí, comente. Compartilha aí com as amigas. Se inscreva no canal, tá bom? Dá seu like. E até o próximo. E aí, comenta. E aí, comenta. E aí, comenta. E aí, comenta.